Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindos mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Eu estou hoje, mais um dia que eu sou o Cicloponto Norte com 234 dólares. E hoje vamos abrir muitas caixinhas aqui, velho. Cara, estamos exatamente aqui com 284,5. Então eu vou começar abrindo Lula Molute, pô. Bora lá, sem muita enrolação. Vai dar pra abrir muitas Lula Molute. Deixa eu ver se o som tá com uma altura boa. Tá com uma altura boa assim. Bora lá. Espero sair com pelo menos uma Firecept daqui. Ia falar o nome dela, ela apareceu. Vamos ver. 31 dólares, beleza. O Nightmare não é muito legal. 7,50, 7,24. Pagou uma caixa, perdemos. 24 dólares. Vamos abrir mais 3 agora. Lembrando a vocês, código amigo ativo, brinde aí. As Sariqs liberam amanhã, com mais sem preguiça. Vai ter bastante Sariqs liberada. Disponível aí pra fazer o formulário. Pode fazer. Meu Norte, 2,24. Tá, prejuízo de novo. Tivemos vários prejuízos aqui até agora. Vai dar pra ver essa daqui se a gente perder mais 54 dólares, dá pra abrir mais uma. Vamos ver então. Frontside, Ponte, Cortex. Cortex de 15, 9, 17, 18, 81. Prejuízo de novo. E as duas últimas rápidas, 48. Prejuízo de novo. De 280, vamos pra 201. Perdemos 80 dólares. Deu ruim. Deu ruim, mas eu vou insistir na caixa lula, guys. Vou abrir 4, no modo rápido. 60, 84. Prejuízo de novo. Nem com a Simóvel, eu que sorte. Vou abrir mais 4. Torcei pra fazer uma Fire Certe, uma Blaze aí. Uma Poseidon da Vida. É, deu ruim. Deu bem ruim, manos. Manos, contrato. Caramba, eu não sei saber. Contratão de 118 dólares. E veio 78. Tá, 94 dólares. Estamos no prejuízo. Mas aqui, o jeito que a gente perdeu, a gente pode recuperar. Vamos tentar recuperar, que eu sei que pelo menos 300 dólares aqui hoje, velho. Vou ripar tentando, mas com o que a gente vai conseguir, velho. Beleza. Aí, uma Imperatriz, uma Neonor. Imperatriz de 52, 55, 113. Recuperamos muito aqui na caixa do Saulo. 4 rápida. 9, 9... Tá, 22, 23 vezes agora. Vou fazer um contratinho com esse daqui. 28 dólares. E veio pra gente 7. 17. Vou abrir 2, well... 45... Nossa senhora, foi muito profite. 56 dólares. Estamos recuperando. Duas rápidas. Lucifer, tá, prejuízo agora. Uma rápida Lucifer. Podia vir uma simbola pra gente. Mas se não... Mano. E o Neonor? Neonor. Vamos ver. Pessoal, voltei. Meu computador reiniciou, cara. Manos, 164. Bora lá. Temos que recuperar aí os... 280 começamos. Cara, não é difícil. Ou seja, não é fácil, mas também não é impossível. E vamos ver aí. Tá. Começamos mal. Bem mal. Vamos ver aqui. O que vem pra gente? Foodhead, Dragonfire, Western Rebel. 29,5 e 46 dólares. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ver. Cara, se ficasse era muito bom. Mas, como passou, né? Vamos ver. Passa pra luva. Passa pra luva. É, mano. Vou te falar pra vocês. Hoje está no azar, cara. Hoje estamos no azar. Não, estamos que recuperar. Vai ter que ser um milagre, hein, cara. Vou ter que fazer um milagre. Guys, tudo ou nada. 126 dólares pra 220 dólares. Tudo ou nada, cara. 54,6 dólares a gente pegar uma Fire Serpent. Bora lá. Eu confio, mano. Veio. Viu a Fire Serpent. E agora é o seguinte. Eu quero sair no Profit. Eu não aceito sair no Prejuízo. Então, o melhor é eu pegar essa Fire Serpent e tentar transformar ela numa skin um pouco mais cara, velho. É arriscado. O certo era sair com essa Fire Serpent por causa do bônus. Mas, mas, eu quero Profit. E, mano, vamos tentar transformar essa Fire Serpent numa Karambichi Aço da Mara. Não. Isso daqui tá muito porcentagem e eu não gosto disso. Vamos tentar transformar numa Blaze, guys. Bora lá. Será que veio, velho? Será que veio? Vem! Mano do céu, conseguimos. Não conseguimos no final. Tá vendo, cara? Como eu falo, nem sempre tudo tá perdido, cara. Dá pra recuperar. O site é bom. Dá pra recuperar, sim. Não é tão difícil. Só questão de sorte e estratégia. Mano, 13 bônus points. Vamos abrir aqui, ó. Uma caixinha dessa Operation Dust. Tiger Move. 80 centavos. Dois bônus points eu vou abrir duas selequias. Posso dar uma. Uma selequia. E, guys. Seguinte. Vamos de 80 centavos pra... 8 dólares. Vai, só vai. 10%. Vai. Vamos ver aqui. 1,50. Manos, eu vou parar por aqui. Eu não vou riscar essa Blaze, porque é loucura. Tamo no Profit. Recuperamos. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Utilize o código amigo. Eu quero receber o bônus bem nice. Mais um brindizão. É nóis. Valeu.